Oi, gente! No Show Business de hoje, o tema é setor farmacêutico. Para uma conversa sobre esse assunto, está conosco o CEO da Raia Drogazil, Marcílio Pousada. Administrador de empresas, ele fez carreira no varejo. Passou pela Livraria Saraiva, pelo e-commerce Submarino, pela Office Net, Grupo Walmart, Mappen e C&A. Hoje, ele lidera 45 mil funcionários em 25 estados. Vamos falar agora com o CEO da Raia Drogazil, Marcílio Pousada. Boa noite, Marcílio. Boa noite, Sônia. Tudo bem? Boa noite. Prazer tê-lo aqui conosco. Agora estou cumprimentando assim. Vamos lá, estou aqui também. Já faz parte do processo de contenção do vírus. Vamos começar pela pandemia. Tá bom. Como é que a pandemia afetou toda a rede Raia Drogazil? Bom, a pandemia é óbvio, nós estamos num negócio de saúde, tá? A empresa tem mais de 100 anos fazendo saúde, né? Teve um momento super importante na pandemia, um dos fundadores da... O neto do fundador da empresa, Antônio Carlos Pimpose, logo no comecinho ele lembrou. Marcílio, a empresa ficou aberta na gripe espanhola. Ah! Então, a empresa tem mais de 100 anos, passou pela gripe espanhola. Então, como é que a gente se preparou... Qual foi o ano da gripe espanhola, mais ou menos? Foi em 1918, 1919, tá? Como é que a gente se preparou para passar pela pandemia? A gente se preparou em três pilares básicos. Primeiro, cuidar das nossas pessoas, do nosso time. São 45 mil pessoas, espalhadas em 25 estados, né? Então, cuidar das pessoas, trazer todo o protocolo de segurança para que as pessoas possam trabalhar tanto nas nossas farmácias como nos nossos CDs, tá? Então, cuidamos disso muito rápido. Depois, cuidamos como cuidar do cliente. O cliente precisava continuar comprando. Precisava continuar comprando os medicamentos dele. Então, como poder acelerar o nosso processo de e-commerce? Como poder entregar para o cliente na casa dele? Como criar processo que o cliente compre e retire na loja de maneira rápida? Então, nós criamos várias coisas para poder fazer o cliente ser atendido da maneira que ele era atendido no passado. Então, a gente criou, por exemplo, uma coisa que a gente chama entrega de vizinhança. O cliente manda um WhatsApp para a loja. O nosso colega da loja foi até a casa do cliente para poder entregar o medicamento. Eu estava na casa dos meus pais outro dia e apareceu um farmacêutico nosso entregando o medicamento dos meus pais. Os pais têm idade. Isso só quando é perto? Como é que funciona isso? Isso funcionou para a gente até um quilômetro, um quilômetro e meio da casa das pessoas, tá? E o terceiro ponto, como cuidar da sociedade, né? Como a gente podia ajudar a sociedade. Para isso, a gente criou um fundo, chamamos o fundo Todo Cuidado Conta, e doamos 25 milhões de reais para 50 hospitais de assistencialistas do Brasil inteiro, para Santa Casa, tudo, em 50 diferentes municípios do Brasil inteiro. Foram produtos que vocês doaram ou recursos mesmo? Nós damos recursos para o hospital comprar alguma coisa que ficasse no legado do hospital. Então, melhorar uma UTI, melhorar um quarto, uma área nova no hospital, tudo. E quem fez a doação foi os nossos colegas das lojas, os nossos funcionários das cidades que fizeram. A empresa está em 450 municípios, mais ou menos. É uma empresa com uma situação muito forte no interior do Brasil. Esses que entregaram essa doação para a empresa. Então, como a gente tratou da pandemia? Nós cuidamos de três pilares diferentes, das pessoas, dos clientes e da sociedade. Vocês, em algum momento, tiveram que fechar as farmácias, as lojas físicas? Não. A gente ficou 100% aberto, os CDs funcionando 100% abertos, e sempre trabalhando com os protocolos dos municípios. Os municípios fechavam, a gente diminuía o horário da loja, alguma coisa assim. O município pedia que a gente só entregasse, à noite era só entrega, a gente fazia só a entrega, sempre muito perto das prefeituras. Foram os prefeitos que tomaram as decisões de fechamento e abertura das lojas. Marcílio, conta um pouquinho aqui para a gente, como é que foi operacionalmente? Por exemplo, vocês tiveram notícias, gente, fechou tudo. Pandemia. Vocês fizeram uma reunião logo em seguida. Como é que foi a gestão desse processo? Eu estava viajando, estava na Itália, em janeiro, e já via que o negócio começasse a pegar na Itália. Quando eu voltei de lá, estava em férias, quando eu voltei, já sentei com toda a turma, falei, esse negócio vem para a gente, e vem com força, vai atingir o nosso dia a dia. E a gente precisa manter a empresa aberta, a empresa funcionando normalmente. Foi o que a gente fez em 1918, tem que fazer agora também. Então, tudo que a gente montou foi para manter a empresa aberta. Manter a empresa aberta, você tem três grandes blocos de funcionários na empresa. São as farmácias, são os CDs, são 11 CDs espalhados no país. CDs são centros de distribuição, né? Sem ele estar aberto, funcionando, a mercadoria não chega na loja. E são os funcionários do escritório. Temos duas mil pessoas do escritório, aqui no Butantan, aqui pertinho. Então, a gente pegou o time do escritório, Home office, né? Home office, né? Os times da farmácia cuidamos, protocolo, tudo, máscara, gel. E os times dos CDs também, protocolo, como é que ele vai para lá, colocar transporte. Trabalhamos para que isso funcionasse bem. Junto com isso, criamos um, dentro da companhia, que foi muito bom para nós também. Uma área de assistência ao funcionário, das pessoas que foram pegando Covid, como cuidar das pessoas, como tratar, como fazer as pessoas ficarem bem rápido, como ajudar a família das pessoas que pegou. Então, a gente criou, por exemplo, uma coisa super legal, chama fundo de emergência. Para cada um real que um funcionário doasse, nós também doamos. Porque essa crise era uma crise diferente, né? Ia ter muita gente com perda de emprego, perda de renda. Não nossos funcionários. Funcionários estavam trabalhando. Mas naquele núcleo da família do funcionário, alguém podia ter perdido de emprego. Alguém era um autônomo, um motorista, um entregador. Então, a gente criou um fundo de emergência que o funcionário pode acessar esse fundo para poder ajudar ele a passar por esse momento difícil. Então, a empresa se preparou para trabalhar como uma empresa de saúde tem que trabalhar, operando, preparada para atender os seus clientes e funcionários. Marcelo, eu conversei aqui com alguns dirigentes de hospitais e eles conseguiram implantar um protocolo muito rápido de testagem e de prevenção do funcionário, do enfermeiro, de quem trabalha na área da saúde. Vocês conseguiram fazer isso de uma maneira rápida também? Porque a falta de teste foi um dos problemas que nós sofremos aqui no Brasil nessa pandemia, no mundo, né? Mas, enfim, os mais rápidos conseguiram testes mais rapidamente que nós. Bom, a falta de teste foi um problema para todo mundo e foi também para a gente uma oportunidade de aprender um negócio novo, para poder atender melhor a população. A gente não fazia esse tipo de teste nas farmácias... Para o funcionário. Para o funcionário e para o cliente. A gente fez mais de 3 milhões de testes na pandemia. Em algum momento, durante a pandemia, a gente chegou a ter 6% do mercado de testes laboratoriais do Brasil. O teste teve uma curva de aprendizado no mercado inteiro. Ele começou com o PCR muito restrito, só nos hospitais ou nos grandes laboratórios, e no final que ele começou a aparecer os testes de farmácia, que são os testes rápidos, que é um teste de antígeno, o teste de uma gotinha de sangue, que você vai lá. Então, o de antígeno que a gente começou a fazer com mais força, inclusive para os funcionários. Para os funcionários. Também. Você tem, assim, para dar aqui para a gente, qual foi a porcentagem desses funcionários que trabalharam fisicamente, pegaram Covid? Não. Eu tenho todo o número com a gente. Pensa que a gente tem, dos 45 mil funcionários, tem 42 mil que trabalharam normalmente. Nossa, bastante. 37, 38 mil com atendimento ao consumidor. 37, 38 mil com atendimento ao consumidor, recebendo o cliente para fazer testes também. Então, você tem todo o protocolo montado direitinho para poder receber. Então, o funcionário apresentava alguns sintomas, já ia para casa, ficava 14 dias em quarentena, a gente acompanhava esse momento todo dele. A gente, dos 47 mil funcionários, a gente teve mais ou menos 6 mil casos de Covid. Acompanhamos eles e damos toda a assistência possível para que a pessoa voltasse para o trabalho logo em seguida. Porque sabe o que é uma coisa curiosa também? Que eu queria registrar aqui. Nessas entrevistas com os empresários, de prevenção, etc. e tal, eu percebi o seguinte, que as pessoas que foram trabalhar pegaram menos do que as que ficaram em home office. Porque em home office, entra alguém que não conhece, vai até um restaurante, vai não sei o quê, tem um fluxo, um controle menor do que se tem, talvez, em empresas. Em farmácia, talvez seja um pouco diferente, porque o farmacêutico, o pessoal que trabalha em farmácia vai para casa, convive com a família também, não sei. Você notou alguma diferença? Eu acho que o pessoal da saúde, que é o pessoal da farmácia, que é o pessoal que está no dia a dia da loja, foi o pessoal que primeiro absorveu todos os protocolos de segurança. Foram os que primeiro começaram a usar máscara, no país inteiro. Entenderam a importância de usar máscara, entenderam a importância do álcool gel, entenderam a importância do distanciamento. Então, a gente colocou nas farmácias uma fita para deixar o cliente a um metro e meio, dois metros da pessoa que está atendendo. Então, isso foi feito muito rápido e isso, com certeza, nos ajudou a conter a pandemia com os nossos funcionários. Então, sim, as pessoas que trabalharam dia a dia, eles conseguiram ter uma taxa de infecção, não digo menor, mas mais controlada. Mais controlada, né? Porque também se acostumaram com o protocolo. Marcinho, para fechar esse bloco, eu faço uma pergunta assim. O brasileiro, ele se automedica muito, né? Agora, existem regras, não pode vender sem receita, não pode aquilo, mas na época que isso era um pouquinho mais livre, todo brasileiro era um médico. E nessa pandemia, então, da Covid, nós tivemos 220 milhões de infectologistas espalhados pelo país, tendo certeza que eles sabiam de como se tratar. Como é que você percebeu? Primeiro, queria saber se você concorda comigo. Segundo, queria saber se você percebeu isso no movimento das farmácias, isso aumentou, diminuiu? Olha, é natural que a população tenha dúvidas e tente se abastecer de um monte de lugares que têm informações. Isso é natural e vai na farmácia. Nós temos mais de 8 mil farmacêuticos. O farmacêutico é uma pessoa que estuda uma faculdade dificílima de 4, 5 anos para poder ajudar o consumidor no movimento. Nunca na história da empresa o farmacêutico foi tão importante que tentar tirar essas dúvidas do consumidor na loja. O nosso padrão de atendimento de medicamento no país é bem rígido, tá, Sônia? É bem controlado. Tem os medicamentos com receita, os medicamentos sem receita. Tem receita que a gente é obrigado a guardar a receita e ficar. Tudo isso funciona muito bem para quem trabalha muito bem, direitinho. Já há um bom tempo que vem funcionando bem. Então, você trabalha pela lei, que a Anvisa nos permite trabalhar, porque o regulatório permite trabalhar. E ela é boa, viu? Ela é muito boa, tá? Eu só queria saber se tinha muita gente insistindo. Olha, minha vizinha me disse... Tinha muita gente perguntando, Sônia. Deve ter aumentado muito, né? Muita gente perguntando e os farmacêuticos tiveram uma... Um posicionamento. Uma função impressionante e boa nesse momento na empresa. Na empresa e no país todo, né? É um profissional de saúde, que foi usado também para poder tirar dúvida, falar isso aqui é bom, não é? O que eu compro com isso? Cuidado. Então, foi super bom para a gente ver isso. Olha, vou te interromper só um minutinho e a gente volta já, já. Voltamos com o nosso entrevistado, o CEO da Raia do Brasil, Marcílio Pousada. Marcílio, estamos conversando aqui sobre automedicação. Desde que surgiu o doutor Google, né? Isso afetou muito, vamos dizer, o atendimento, os farmacêuticos numa farmácia. Eu chego e falo assim, olha, mas eu li no Google que isso aqui faz isso, isso e isso. Como é que vocês preparam os farmacêuticos para reagir a esse tipo de coisa? Deve ser difícil. Boa pergunta, Sônia. Eu acho que desde o advento da internet, realmente, que as pessoas poderem consultar com mais força da internet, seja no Google ou em outro buscador qualquer, o consumidor chega na loja sabendo mais. A verdade é essa. Ele tem um sintoma, algum problema de saúde ou alguma coisa que ele tem uma saúde melhor, ele tem que... Ele chega sabendo mais. Então, a nossa função como farmacêutico é valorizar cada vez mais a profissão do farmacêutico. O farmacêutico está na loja preparado para discutir essa condição com o cliente e chegar no médico, falar com o médico em algum momento, falar com o médico desse cliente para saber se está tudo certo, se a receita é mesmo essa, tudo. Então, eu acho que o advento do Dr. Google, que você falou, dos buscadores ou da internet, ele valorizou mais ainda a profissão... A profissão do farmacêutico na loja. Eu acho que o nosso telespectador aqui na Band, pelo menos eu não tenho, não sei se o telespectador tem, eu não tenho muita noção da formação de um farmacêutico. O que ele precisa para se formar em farmacêutica? Eu tenho... Nós temos mais de 8 mil farmacêuticos na empresa, tá? É uma pessoa que estuda duramente, duramente mesmo, 4, 5 anos, matérias dificílimas, química, biologia, para poder entender realmente toda a parte de medicamentos, como é que ela interage com o ser humano, né? Então, é um profissional altamente qualificado. Capacitado, né? Não tenha dúvida. É uma pessoa... Ele, inclusive, nas nossas farmácias, ele é o profissional que a gente treina para fazer injetáveis, para aplicar vacina. Nós temos um programa de vacina de gripe na empresa, já faz mais de 5 anos que a gente aplica... Esse ano, a gente aplicou 60 mil doses de vacina. Quem aplica a vacina é o farmacêutico. Então, são pessoas realmente gabaritadas para ajudar na saúde como um todo. A Raia Drogazil, de alguma maneira, ajudou na vacinação da população? Vocês foram chamados para, sei lá, ceder farmacêuticos, alguma coisa assim? Legal, Sônia, pela pergunta. A gente, sim, esteve muito perto, principalmente da Prefeitura de São Paulo, com o secretário Edson. Eu falava com eles logo no começo da pandemia e a hora que ele sentiu a necessidade, ele fez um chamamento para a gente. A gente abriu, temos hoje 24 lojas abertas para ajudar no esforço de vacinação do Covid. Nós ajudamos a Prefeitura, tenho muito orgulho disso, a aplicar mais de 150 mil vacinas Covid. Então, tem posto... Posso me vacinar em uma das... Numa loja, sim. Você vai no nosso site, aparece lá... O site tem? Aonde? Aonde tem... A gente não vacina. Quem vacina é um profissional da Prefeitura. Da Prefeitura. A gente cede o espaço, organiza a fila, a gente faz o cadastro. É muito legal, o pessoal adora fazer isso. Ajuda quem desmaia, né? Como eu. Poucas pessoas desmaiam hoje lá. Mas a gente fez uma tenda no estacionamento das lojas, para poder receber o cliente. A gente recebe o cliente com uma cadeira, com um cafezinho, com um chazinho. Então, o nosso time adorou participar disso daqui. Bom, vamos um pouquinho agora para o futuro. Vocês têm planos, estou vendo aqui, de abrir mais de 200 lojas ao ano, né? Sim. Isso continua de pé? Então, a empresa vem abrindo 240 farmácias por ano, já vai fazer quatro anos, tá? Continua de pé, nós só abrimos 240 farmácias nesse ano, ainda vai fechar o ano com 2.500 lojas em todos os estados do Brasil. Isso é legal também. Nós vamos estar presente em todos os estados. É muito difícil um varejista que consegue estar presente com a mesma qualidade em todos os estados do Brasil. Então, sim, continuamos abrindo 240 lojas. A gente acha que tem formato para mais uns quatro, cinco anos dessa abertura, sem problema. A gente vem abrindo sem grandes problemas e pode ter mais para frente também. Vocês notam essa diferença? Você tem um remédio mais complicado, mais dificultoso? Eu quero ir na farmácia para saber como funciona? Bom, Sônia, o nosso propósito é cuidar da saúde e bem-estar das pessoas, em todos os momentos da vida, bem de perto. E a gente fala de saúde. A gente quer deixar as pessoas mais saudáveis. A gente acredita na longevidade com qualidade de vida. O país está envelhecendo e esse cliente, cada vez mais, vai precisar do nosso apoio para ser mais saudável, para continuar sendo mais saudável e poder viver bem mais saudável nesse momento. A gente faz hoje, já 9% das nossas vendas são feitas pela internet. É um dispositivo digital. O cliente usa o site. Hoje, quase 60% por um aplicativo da marca Drogazil ou da marca Raia. Ele compra pelo aplicativo ou ele retira na própria farmácia. Geralmente é isso, tá? 60% ele retira na hora. Ou 20% é a própria farmácia entregando na casa do cliente. Então, cada vez mais... Isso aumentou quanto antes e depois da pandemia? Cada vez mais a gente aproxima a farmácia da casa do consumidor. A internet, tudo faz isso com mais força. Então, isso aumentou. A gente tinha mais ou menos 2% com a pandemia, chegou a 9% e estabilizou em 9%. Então, cada vez mais a farmácia vai ficar mais perto da casa do consumidor. É nisso que a gente acredita. Para que o consumidor seja mais saudável. Então, vocês têm alguma projeção, vamos dizer, vocês foram de 2% para 9% no e-commerce. Vocês têm uma projeção, sei lá, para 5 anos, 2 anos, 10 anos? Se é que dá para fazer alguma projeção no mundo como esse? Vai aumentar. Hoje é 9%, mas com certeza em 4, 5 anos podemos olhar 20, 25% da venda ser digital. Ela é multicanal, né? Reserva digital, retira na loja. Retira. Nós temos que criar canais para que o cliente cada vez mais fale com o farmacêutico, seja de forma física, seja de forma digital. Então, já temos um WhatsApp em cada farmácia. Tá. Minha mãe, quando tem dúvida, ela manda o WhatsApp para o gerente da loja. Olha, será que esse medicamento é isso? Ela não consegue responder no momento. Mas ela responde, eu tenho sim, senhora. Esse é esse, pode comprar isso, faz aqui. Então, isso vem funcionando com muita força e tende a aumentar. Então, será digital e físico. Quanto que vocês pretendem investir nesses anos que vêm? Vocês têm já um programa, enfim, empresas trabalham com programas de 5, 10 anos que foram inviabilizados com essa pandemia e agora eu acho que vão retomar gradualmente. Na reunião de conselhos e tal, vocês estão debatendo hoje o quê? Que prazo vocês estão usando para fazer projetos? A empresa trabalha muito organizadamente com planejamentos para 4, 5 anos. Nós temos, sim, um planejamento para 2025, que a gente finalizou ele em 2019, apresentamos ao mercado financeiro doutor em setembro de 2020. Esse planejamento tem três pilares clássicos. Um é essa nova farmácia digital, cada vez com o Health Hub, cada vez mais podendo atender outros elementos de saúde do cliente na farmácia, como vacina, aplicação injetável, teste de glicemia, teste de pressão, tudo na farmácia. Estamos entrando com marketplace de produtos de saúde. A empresa oferece naquele ambiente de farmácia, que você vai 10, 11, 12 mil itens, a gente tem certeza que pode oferecer muito mais itens para o consumidor. Então, o marketplace começou a operar já agora. Tipo o quê, Marcílio? É um que você pode, a gente é muito forte em medicamentos, em beleza, em itens saudáveis. Nós podemos pôr mais coisas. Eu posso vender um item, por exemplo, durante a pandemia, em algum momento, a gente vendia oxímetro. Eu não tinha estoque de oxímetro. Então, eu vou ter um sortimento de oxímetro maior que um seller vai vender. É uma terceira parte que vai vender para a gente. Começa a funcionar e começa a ser uma realidade na empresa. E o terceiro pilar que nós estamos trabalhando como estratégia é o pilar da criação de um ecossistema de saúde. Seria uma plataforma de saúde, onde nós vamos tentar mudar o hábito do consumidor. Então, hoje eu tenho um... Nós compramos um aplicativo de nutrição, por exemplo. Então, você entra no aplicativo de nutrição, você tem uma nutricionista que fala com você, você paga uma mensalidade, você fala, hoje eu comi isso, isso, isso. Minha alimentação foi assim, assim. E estou passando mal. As pessoas interagem com você para que a sua alimentação seja mais saudável. Nossa. Isso aqui se chama Tecno Nutri, o nosso aplicativo. Então, esses aplicativos vão mudar o hábito da pessoa. De novo, Sônia, nós estamos atrás de clientes saudáveis. Atrás de saudabilidade. Que a pessoa fique saudável para o resto da vida. Marcílio, eu vou te interromper um segundo. A gente volta já, já. Oi, voltamos com o nosso entrevistado, o CEO da Raia Drogazil, Marcílio Pousada. Marcílio, estamos conversando aqui no bloco anterior sobre saúde, né? Que é o tanto de investimento que vocês estão planejando na área de saúde, de manter o doente que frequenta a farmácia mais saudável. O que você acha da medicina preventiva feita no Brasil? Isso é uma coisa forte, não é? Está desenvolvida? Nós estamos atrás dos outros países? Bom, Sônia, o que a gente acredita realmente? A gente acredita que o cliente busca saúde. Ele quer ser saudável. É todo mundo. Ele quer ter qualidade de vida. A longevidade do brasileiro, do mundo inteiro, veio para ficar. As pessoas vão durar mais. Então, o número de pessoas idosas no país vai dobrar em 15 anos. Então, isso é estatístico. Então, qualquer tipo de medicina comprovada que funcione é importante para o nosso consumidor. Tudo que é aprovado pela Anvisa, que realmente é aprovado, a gente vende nas nossas farmácias. E é aí que a gente acredita realmente, tá? Porque a pessoa vai na nossa farmácia para poder receber esse medicamento ou esse medicamento de maneira que seja clara e faça melhorar realmente com a ajuda do nosso farmacêutico, para ele poder ter uma vida mais saudável. Acho que essa medicina mais natural, ela veio para ficar também. Então, a pessoa tenta se apoiar nisso e a gente está aqui para poder atender. Você acha que a população já se conscientizou disso, que isso é uma necessidade de você se cuidar? Eu não tenho dúvida, nós temos certeza disso. A pessoa está preocupada em ter qualidade de vida, né? Esse é um dos legados da pandemia, talvez? Um legado? Eu acho que é um legado que já existia no país há muito tempo e a gente capitaliza nisso no nosso negócio, tá? Nosso negócio existe para cuidar da saúde das pessoas. A pandemia pode ter trazido um pouco mais de consciência, nas pessoas, da importância da saúde, da importância de se cuidar. Quando a gente ouve falar que a pandemia atingiu de maneira desproporcional as pessoas com doenças crônicas, com alguma doença mais séria, que não se cuidava, então vai fazer a pessoa se cuidar dessa doença crônica. É nisso que a gente trabalha e isso pode ter a mudança de perfil do consumidor. Mas no final, esse consumidor está se cuidando, quer mais saúde porque está durando, tem mais anos de vida. Então, ele vai ter esses anos de vida com mais saúde. Olha, no Brasil nós temos o SUS que nessa pandemia provou o quanto ele é importante, né? Como ter o SUS que outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem? Que conseguiu acelerar, atender e tal. Você acha, por exemplo, que o SUS deveria ser fortalecido? Como é que você vê as parcerias entre o SUS e a iniciativa privada? Existe uma coisa de melhorar isso? Me fala um pouquinho sobre isso. Sônia, o SUS é genial. A gente já sabia que era genial. Como nós estamos nesse negócio de saúde, a gente sabia que na hora... E agora o governo está sabendo também. Na hora que se organizasse a distribuição da vacina, o SUS ia dar na hora e ia conseguir fazer sem grandes problemas. É lógico que o país precisa investir em saúde. E o lugar para investir em saúde é o SUS. Precisa de mais gestão, se organizar melhor, usar mais tecnologia de maneira e sim ter apoio da iniciativa privada. Então, o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, essas 24 farmácias que estão ajudando a prefeitura a poder aplicar a vacina do Covid, são exemplos claros de como nós, iniciativa privada, podemos ajudar a prefeitura. Quem aplica lá não é o nosso time, é o nosso colega do SUS, que faz um trabalho genial. Ele que realmente faz o gesto vacinal na nossa loja. Então, a parceria de nós, iniciativa privada, com o governo. A iniciativa privada, na minha opinião, ela acordou nessa pandemia para a sua responsabilidade de ajudar socialmente, enfim, de ajudar com recursos. A iniciativa privada poderia também ajudar com o que ela sabe, com a tecnologia que sabe. Vocês que têm todos esses farmacêuticos, talvez... Eu não sei, existe alguma possibilidade desse relacionamento se aprofundar? Mais ou menos isso. Eu falei agora há pouco com você, Sônia, nos nossos pilares estratégicos até 2025. O primeiro que a gente coloca é a nova farmácia, que é uma farmácia cada vez mais omnichannel e cada vez mais com hub de saúde. O que é omnichannel? O omnichannel é o cliente poder usar os aplicativos digitais, a forma digital, para poder consumir o que ele precisa da gente. Então, ele está sentado na casa dele, ele precisa comprar um medicamento, precisa comprar uma fralda para o filho rápido, e vai entrar no nosso aplicativo, tanto na Drogazil como na Drogahai, e nós vamos entregar essa fralda na casa dele em 90 minutos, em uma hora, duas horas. Isso é omnichannel, usar o nosso canal físico para poder entregar para o cliente uma experiência digital. Junto com essa estratégia, também tem o que a gente chama de Health Hub, que é um hub de saúde na farmácia. O que é o hub da saúde na farmácia? Que vai ajudar o cliente na prevenção. O hub de saúde na farmácia é a gente disponibilizar para o cliente a possibilidade de ele fazer, medir a pressão dele, fazer um teste de glicemia na loja, fazer testes laboratoriais rápidos na loja. Isso vem avançando com muita força e a farmácia vai ser um lugar que ele vai poder fazer uma parte do cuidado de saúde dele na nossa farmácia. Aquela saúde primária, aquela saúde para ele se realmente sentir mais saudável. Nós não vamos competir com o pronto-socorro, nós não vamos competir com o hospital ou com o médico. Cada um tem sua função. Mas nós, na farmácia, podemos ter uma função para ver se a glicemia do cliente está boa, se a pressão dele está boa. E isso nós já temos na nossa farmácia operando com muita força. Que outro tipo de produtos vocês podem, talvez, entrar nas vendas da farmácia? Sei lá, alimentação saudável, prato de alimentação saudável, congelado. Estou aqui imaginando. Conta aqui para a gente o que dá para fazer. Quando você fala de alimentação mesmo, vou fazer um almoço, acho que a gente não entra nisso, mas a gente entra em suplementos saudáveis para o cliente. Então, é um suplemento de ginásio, você faz a tua ginásio, você vai na tua academia, você faz o seu suplemento, aquele shake. A farmácia é o lugar correto para se vender isso. O suplemento alimentar de um idoso, que precisa tomar a proteína dele, que vende um potinho de proteína que ele toma diário. A farmácia é o lugar correto para se vender isso. Vender chás, vender esse tipo de coisa. A farmácia é o lugar que cada vez mais será o lugar para complementar a alimentação desse cliente. Vocês precisam de licença oficial, estadual, federal ou municipal para fazer isso? Como é que funciona isso? Nós já temos todas as licenças possíveis para operar qualquer tipo de mercadoria que a gente venda na farmácia. A farmácia é um negócio super regulado. Nós temos uma operação muito perto com todas as covisas, que é a Anvisa Regional, que tem nos municípios. E as covisas visitam nossas lojas e nos dão autorização para vender aquilo que a gente vende. A gente vende o que a gente tem no sortimento da farmácia, a gente tem autorização para vender. Pensa no marketplace que eu falei agora há pouco para você, que é o segundo pilar da nossa estratégia. Então, numa farmácia tem 11, 12, 13 mil itens. O marketplace vai trazer 40, 50 mil itens, 70 mil itens. Então, vou dar um exemplo que uma pessoa de mais idade precisa, às vezes. Ela precisa de aquele aparelho de fisioterapia de assoprar, certo? Para poder, o problema de deglutir. Então, a gente não vende na farmácia. Então, o marketplace começa a vender junto com a nossa marca. Então, o marketplace abre possibilidades de aumentar o sortimento e a gente poder ajudar esse cliente a ser cada vez mais saudável. Em termos de empresa, como Drogazil, Raia, vocês têm intenção de expandir, ir para algum outro ramo? Vocês têm intenção de focar realmente nesses três pilares que você citou aqui no começo? Diversificação, que também dentro da farmácia, mas não fora disso. Por exemplo, laboratório. Vocês nunca pensaram em investir em laboratório. Bom, o que a estratégia montou para a gente e mostrou? Nós vamos passar de ser só um player do varejo farmacêutico para ser um player que cuida da saúde integral do cliente. É ali que nós estamos operando. É ali que a gente pode olhar. E lá a gente vai expandir o nosso negócio. Não é uma expansão imensa, mas é uma expansão no entendimento do cliente e do contato com a gente. Então, teste. A gente faz teste laboratorial remoto nas farmácias. O que é o teste laboratorial remoto? É alguns testes comprovadamente que funcionam com uma gotinha de sangue e você consegue fazer na própria farmácia. Então, já temos 50 farmácias fazendo isso. Então, essa é uma expansão natural do nosso negócio. Vacinas. Há 4, 5 anos atrás, as vacinas não estavam nas farmácias. Hoje, a gente já tem uma participação importante no programa de vacinação da gripe do mercado privado. E cada vez vamos crescer mais. Então, também é uma participação na saúde integral do cliente. Então, tudo que a gente puder participar usando as nossas 2.500 farmácias para poder cuidar da saúde do cliente, nós vamos fazer. Vacina contra Covid, qual a sua opinião? A vacina deveria ser vendida para a empresa privada? Como é que funciona isso? Acho que, em hipótese alguma, agora tem que ser vendida para a empresa privada. Agora é o momento de vacinar todo mundo e o governo sabe fazer isso e faz muito bem. Tem que usar o SUS, comprar os laboratórios que estão perto do governo para poder oferecer as vacinas e para o governo poder fazer todo o programa de vacinação para o país inteiro. A vacina de Covid no futuro, não sei como é que vai ser. O governo vai decidir. E se o governo liberar, a gente vai participar. A vacina de gripe, por exemplo. O governo vacinou, em 2020, quase 60 milhões de pessoas pelo governo, pelo SUS. A outra parte foi no mercado privado e nós participamos no mercado privado. O futuro é o governo que vai decidir. Marcílio, de novo, estou aqui, estou sempre querendo estender o programa, ninguém me deixa. Vou fazer uma pergunta final para você. Como é que você se cuida? Ah, boa. Obrigado, Sônia. Eu preciso cuidar de 47 mil pessoas que estão na empresa e dos 45 milhões de clientes que a gente tem cadastrado no Brasil inteiro. Eu me cuido bem, eu faço exercício, eu tenho um personal trainer, eu corro, eu faço cinco ou seis vezes por semana algum exercício mais profundo, realmente. Faço corrida, tento jogar beat tênis e tênis e ando de bike também. Então, eu tenho muita atividade física em todo momento do meu dia a dia na semana. Porque o dia a dia de um senhor não é mole, não. Então, eu tenho uma vantagem competitiva aqui também. Eu acordo cedo, tá? Acordo seis, cinco e meia, seis horas todo dia e tento fazer meu exercício nesse momento de manhã, que me dá prazer, me dá alegria. Então, eu faço isso super bem feito. Então, de sete dias da semana, eu cinco ou seis, eu tenho uma atividade física mais dura, que me faz bem, faz bem feliz, me dá uma possibilidade de poder trabalhar bem o resto do dia. Então, chegamos aqui no final do nosso programa e eu quero pedir pra você deixar uma última mensagem pro nosso telespectador. Hoje nós vamos terminar o ano estando em todos os estados do Brasil, então é muito contente isso e fico muito feliz da função nossa nessa pandemia. Eu acho que a farmácia mudou de patamar pra cada consumidor e nós estamos aqui prontos pra continuar atendendo todo mundo muito bem. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de explicar os nossos sonhos, os nossos projetos e falar de por que a gente gosta tanto desse negócio, que é cuidar de cada vez mais de todo mundo. Obrigado, Sônia. Obrigada, Marcílio. De novo, vamos fazer assim. Espero vê-lo outras vezes aqui com a gente. E o show business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá.